Agora, senhoras e senhores, ele disse que o nosso New York Circus tem o grande prazer em apresentar mais um cartaz internacional. Com vocês, o maior cômico do mundo. Eis aí, Mr. Betton! Eu vou cantar pra vocês o Nheque Nheque, tá bom? Mas eu queria que vocês cantassem comigo. Ó, primeiro nós vamos ensaiar lá, depois nós ensaiamos lá de cá, depois o meio. O meio não precisa, porque o meio não faz em lugar nenhum, né? Então, o meu lado de cá. Nheque, Nheque, Nheque! Ih, vamos ver o lado de cá. Vamos ver, bem forte. Nheque, Nheque, Nheque! Ih! Agora que eu quero ver. Bem forte. Nheque, Nheque, Nheque! Tanto lugar pra fazer Nheque Nheque, vem logo aqui. Eu estava só ensaiando. Eu estava só ensaiando. Nheque, 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 Nheque! E aqui é o lugar de ensaiar. Então, reparem que o bicho não tem educação, sabe? É isso. Estava tão bom, né? Vamos aos três juntos agora, vai. Nheque, Nheque, Nheque! Isso! Vamos lá! Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona, e ela tá aprendendo, toca uma sanfona. Por isso, lá em casa, escuto todo dia, a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nheque, 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 a véia é um fracasso. Nheque, 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 não sai desse pedaço. Nheque, 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 a véia é de amagar. Nheque, 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 ela não para de tocar. Nheque, 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 N Música Música